Um violeiro pra ser bom, não precisa ter estudo Basta que cante na rega, e seja perfeito em tudo Em todas as festas que vai, e não seja gargantudo Nesta rega de violeiro, ai tô sendo um negão feito Esses violeiros de agora, são os cantadores pra fundo Eu faço a comparação, com a raça do galo miúdo Na festa que eu tô cantando, cê me enxerga, fica mudo Não canta galopico, irai, onde canta o tupo é tudo Bioleiro, marca, barbante, que quer bancar o abiúdo Eu vou dizendo pra ele, sai daqui seu botinudo Eu sou como um peixe grande, dourado do mais gaúdo Nos poços que eu vou entrando, a esparramos peixe miúdo Eu sou como um galo miúdo, ai ai E tenho um pico pontoso, ai ai Acuto uma arranca e pena, ai ai Dos galos meio esporoso, ai ai Em toda festa que eu vou, canto baixo, eu canto agudo Se eu canto a primeira moda, mas também depois ajudo Se eu leio quem me conhece, fica logo carrancudo Com medo da minha espora, ai que nem um burro queixudo Com medo da minha espora, ai que nem um burro queixudo Se eu leio quem me conhece, fica logo carrancudo Se eu leio quem me conhece, fica logo carrancudo